Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais uma, mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! É isso aí! Pra você que não gosta do nosso canal, nós somos uma empresa, uma oficina, uma automecânica especializada no trato, na manutenção das 4x4 deste nosso Brasil varonil, moçada! É isso aí! E hoje, se você é novo no canal, saiba que nós temos uma comunicação visual. Quando eu coloco esse boné incrivelmente vermelho, vamos falar de Mitsubishi. Olha a logomarca aí, ó! O Cedric Soares, quando vê essa logomarca de 3 diamantes, ele chega, chora de alegria! Muito bem, moçada! O pessoal fica só falando que não tem tritão. Aqui, olha o tritão fazendo manutenção aí, ó! Serviço de freio, beleza? Vamos lá, ventão! Moçada, olha que interessante! Essa caminhonete veio fazer troca de pastilha, certo? Aí foi lá, troca de pastilha, serviço talvez, digamos, normal. Mas aí, no protocolo Águia, a gente pegou e... A gente pegou e foi dar aquela olhada no freio traseiro, regular o freio traseiro, moçada! A gente foi fazer a regulagem do freio traseiro. E olha o que nós descobrimos, moçada! Olha o estado que estavam essas sapatas de freio traseiro da Triton! E dá uma olhada! Não tinha mais nada, nada, vezes nada, de sapato aqui pra frear. Dá uma olhada aí, olha só! Aqui, ó! Olha o famoso ferro aqui, ó! Chegou no ferro! Pois é, aqui, ó! Bem esse ponto aqui, ó! Esse ponto chegou no ferro, ó! E olha como entrou terra, moçada! Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ir pro outro lado que eu vou mostrar pra vocês lá. O outro espelho já tá desmontado. Moçada, essa caminhonete! Tentão, quilometragem! Olha só! Para-choque quebrado aqui na traseira, pra vocês terem uma ideia de onde ela anda. Olha o freio traseiro, moçada! Olha aqui! Tentão, quilometragem! Vou mostrar! Vou mostrar! Olha aqui! 38.190! 38.190! Olha a pastilha, sapata... Enfim! Começou com sapata! Aí, moçada! Olha isso aqui! Vejam aqui como estava o estado deplorável. Ô, milionário! Qual que era a tampinha que tava faltando? Tampinha que vai aqui, ó! Do regulador! Moçada! Olha aqui, moçada! Pequenos detalhes que fazem toda a diferença! Olha aí! É pra regular, né? Se for o regulador usa... É pra regular! Moçada, aí você fala assim, né? Tão o Zeba mexendo esse caminhonete? Não, moçada! Fez serviço só em concessionária! Tá com 38 mil! Fez três revisões nela! Fez três revisões na concessionária! Aí deu barulho no freio! Aí o proprietário falou... Vou lá na Águia lá fazer o serviço do freio! Depois eu faço a revisão! Saí daqui, ela vai pra revisão! Aí, moçada! Sem essa tampinha aqui, ó! Olha a terra que entra! Fica olhando! Olha aqui! Olha a terra dentro do... Terra mesmo, moçada! Lama daquela mais alta qualidade! Ou baixa qualidade, sei lá! Olha aí, moçada! Impressionante, né? Aí, ó! Bem essa tampinha aqui, ó! Essa borrachinha... Certo? Essa borrachinha... É onde a gente vê a espessura da sapata! Essa aqui... É onde a gente regula a sapata! Alguém tirou pra regular e não colocou de volta! E se colocou... Ou colocou mal colocado que escapou, ó! Vou mostrar pra vocês lá... Por que que a gente tira essa daí? Ó, o milionário já tá com os apetrechos aqui, ó! Pronto pra... Prontos pra fazer o protocolo Águia! Capricha, milionário! Capricha que eu falei pra você que era um cara, hein, milionário! Ó, moçada! Tá vendo? Aqui, ó! Essa... Essa abertura que ficou sem a... A borracha desse lado também... É onde tá o regulador! Ó o regulador aqui, certo? Tá vendo a campanha aí, moça de terra! E aqui, ó! Ó a borrachinha lateral aqui, ó! Você tá vendo? Essa borracha lateral, você tira ela, ó! Você tira ela, ó! E você olha por dentro e você vê o estado da sapata, ó! Percebam? Que... Olha que coisa interessante aqui, ó! Vou mostrar pra vocês! Ó, como é que tá aqui... Aqui tá no ferro, certo? E aqui em cima ainda tem um pouco de fibra, de material de frenagem, tá vendo? Material de desgaste! Bem aqui, ó! Aqui ainda tem um pouco, ó! Aqui, digamos, tá na minha vida! Mas aqui tá no ferro! Então, a observação tá bem no lugar mais crítico! É onde gasta mais! Aí, se aqui tá no ferro e aqui tem, não tem o que ver! Tem que trocar! Obviamente! Certo? Esse lado aqui também, ó! Esse outro sapato! Perceba que aqui tem uma... Uma... Uma fibra... Uma fibra... Até razoável aqui, digamos, minha vida! Mas aqui já tá bem mais fina, ó! Aqui tá bem mais fina, tá vendo? Aqui ainda tem uma fibra... E aqui tá fino! E aqui também, ó! Olha o tanto de terra que entrou, ó! Olha aí! Olha aí, meu santo! Vocês conseguem ver um... Vocês conseguem ver um pozinho branco em cima da terra aqui, ó! É a... Ó! Tá vendo a ponta da chave de fenda aí? Que essa chave de fenda é magnética, certo? Olha aí! Dá uma olhada como é que pegou os pozinhos de ferro da sujeira aqui! Eu vou mexendo assim, ó! Ele vai magnetizar, magnetizado! Ela vai pegando os pozinhos de ferro! Olha lá a ponta da... A ponta da chave de fenda! Beleza? Então, moçada, olha aqui! Um detalhezinho! E segundo o cliente... Aí, se a gente ver aqui, ó! Tem aquela... Aquele lacre de fábrica, ó! Verdinho aqui! Vocês estão vendo? Aqui também, ó! Embaixo da sujeira você vê aquele lacre de fábrica! A gente percebe que tem todo... Vou colocar de volta, moçada! Vou colocar de volta, certo? Muito bem! Colocar de volta lá, ó! Então, moçada! Por isso que o de observação é nesse ponto aqui, ó! Que aqui é o ponto mais crítico... Da sapata, onde desgasta mais! Então, moçada, a gente percebe que ela tem todas as características de... De ser original, a sapata ainda! De ser original! Beleza? Então, moçada! Um vídeo de triton! De freio dianteiro! Mas que no freio traseiro tinha essa lição pra mostrar pra vocês ali! Falando em triton! Vocês viram ali que a chave de fenda é magnetizada? Vocês viram? Muito bem! Você quer aprender a magnetizar uma chave de fenda? Quer aprender? Então fala nos comentários aí! Detão! Magnético! Eu disse assim! Quero aprender! Se chegarmos a... Deixa eu ver uma quantidade boa aqui, moçada! De vinte! De vinte quero aprender! Eu ensino como é que magnetiza uma chave de fenda! Beleza? Eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é que magnetiza! Combinado? Então, vamos lá, moçada! Vamos iniciar aqui o protocolo Águia! Já o milionário já tá com os produtos aqui, ó! Ele já começou, ó! Você já começou! Já tirou a parte da terra! Tá aqui a escova de aço! Tá vendo? A escova de aço! Ele tava aqui, ó! Dando aquele talento! Tira o grosso! Certo? Tira esse grosso! Derruba essa terra! Depois... A gente começa aquele protocolo Águia de lavagem, moçada! Mitsubishi Triton! O Dimas Godoy! Cedric Soares vão ficar impossíveis! Com 40 mil, né? 38 mil e 190! Fazendo freio, moçada! Fazendo serviço do freio! Beleza? Pastilha já trocou, ó! Ó! Pastilha nova já trocou! Aí, no protocolo Águia! No protocolo Águia, a gente... Era uma troca de pastilha, moçada! Aí eu não ia nem falar desse vídeo! Era uma troca de pastilha! E aí, no protocolo Águia, de engraxar, regular o freio, descobrindo a sapata lá com sério problema de desgaste! Zero, né? Já tava no ferro no ferro! O famoso ferro no ferro! Aí, moçada, outro comentário que eu vou fazer aqui! Essa caminhonete, o proprietário me chamou, opa, deixa eu conversar com você! Tá esquentando! Motor 4N15, o novo motor de alumínio! E tá esquentando! Já levou o concessionário, já limparou o radiador, mas continua esquentando, moçada! Beleza? Tô passando pra vocês a realidade dos fatos! Não falo isso com satisfação! Tem gente que fala que eu sou fanboy, alguma coisa do tipo! Não, moçada! Tô explicando pra vocês, beleza? Então é isso aí! Vamos acompanhar agora o protocolo Águia, de troca de sapatas, do freio traseiro! O que vocês gostam desse vídeo, não gostam? É top, não é? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto